Muito bem pessoal, Salada Mista está no ar! Está no ar e a gente começa a Salada Mista de hoje! Como é que dança isso? Hã? Como é que dança isso? Solta aí a... Não, eu não me lembro, eu tô dançando uma carena com... Né, não tem nada a ver, vamos lá! Vamos começar o programa agora de verdade! E quero fazer um comentário bem legal! Onde você cortou o cabelo? Cara! Ou o meu tototesta? Não, na realidade é o seguinte, Eu fui cortar num cara que iria fazer uma parceria que eu apavorou E acho que ele apavorou meu cabelo, porque ele destruiu meu cabelo E aqui vocês não estão vendo, eu tive que pintar porque ele deu uma tosada aqui assim Ó, tá pintado, quer ver? Ó, 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 tá pintado, ó, ó, ó lá Eu pintei pra dar uma disfarçada O cara errou totalmente meu cabelo Eu achei que o teu teste tinha crescido Não, é errando do mesmo jeito que a tua barriga cresceu Fala o que vai ter agora! HelpKids, solta aí mais! Ah, é! HelpKids! Muito bem! Começando mais um HelpKids aqui Hoje teremos o que, Piquelma? Pastel de pão de forma Pastel de pão de forma e vamos fazer pastel do quê? Pastel de frango Então você vai precisar de frango, né? A gente vai fazer com frango, né? Então, vai poder fazer de carne, de queijo, você inventa o que você quiser De banana Eu gosto de pastel de banana Muito obrigado Vamos lá, então A gente vai precisar de pão de forma, lógico, né? Pão de forma Só que o pão de forma, gente, é o seguinte Você vai ter que retirar as cascas do pão de forma Dei pegar esse trenzinho aqui, cara, que a nossa já tá feita Dei você pega isso aqui E amassa ele O rolo Vai, Piquelma Mostra pro pessoal aqui, Piquelma Vai Passa, calma aí Deixa eu tirar a panela daqui da frente, Piquelma Vai Pega aí, ó Entendeu? Aí, ó Eu tenho que fazer isso aí com o pão, tá bom? É, bom Pão de forma, sal e frango Que a gente vai fazer ele de frango Bom, vamos fritar primeiro, Piquelma? Vamos fazer frango de frango Vamos fazer assim Vou fazer uma pinhaca aqui Não tava no plan, mas vou fazer Mexer o cão, né? Mexer o cãozinho Mexer o cão, e agora não mexe tudo Dá, joga uma pitada de sal aí, Piquelma Acho que pode jogar mais uma Tem bastante frango Tá, tá, vai lá Vamos fritar um pouco o treco Não tem que montar aqui? Não, não tá Aí, montei Isso Só um pouquinho, mas você vai colocar melhor Senão não dá pra puxar Agora pode ser aquela colher Parece que não vai, volta assim Isso, aperta, isso Tem que estar bem pequeno Então ele abre Cuidado Com óleo Vai montando o outro que eu cuidei Gente E suga muito óleo, então Pra quem tem problema de coração Não passa Eu dou a dica de fazer com banho Em vez de com óleo, com vegetal É mais pão É bom fazer com um Mais um, vai Pega um aí Isso, pega outro Pega outro Pega outro Pega outro Aí ó Como é que ficou por dentro, né Oh Vê esse pedacinho Hum, tá bom? Bom? Uhum Pior que fica gostou, gente Ai, corre Gostou? Bom, a receita tá no Facebook Então vai lá Entre todos os passos a passo Como é que deve fazer Bem, nós ficamos por aqui? Opa Ficamos por aqui não O quadro fica por aqui Mas o programa continua Então não sai daí Tá aí então Mais um help kit pra você de casa Comidas fáceis É, em breve nós vamos ter um quadro Em vez de ensinar você a fazer comida Vai ensinar você a cortar cabelo E eu vou mandar pro cara Que cortou o meu Vamos ajudar ele um pouquinho Vamos de vídeos? Vamos de vídeo e internet, né Vamos conversar já Olha Não sabe mexer Não mexe É isso aí Um bala Ai, que imbecil Olha O que ele fez? Ah, outra Caiu no chão, cara Olha que perigo Olha, cara Olha o estrago que fez Caramba Ele bateu A pólvora e acionou, né Companheirismo entre colegas de trabalho É uma coisa maravilhosa Olha só Vai por dentro Porra Eles colocaram uma bomba onde? Nunca passei Só jogaram no chão Antes que nunca passei Rapaz Então aí Pô, cara Tá mexendo coisa Tá aí Então agora Vamos Até que riso nos separe Ah As imagens mais engraçadas De casamento É Infelizmente Não vou filmar o teu Pra fazer isso Colocar aqui Por enquanto não Vai super rápido E o teu Eu já tô pra destruir Se eu contar o que eu sei É melhor rodar isso aí Roda Roda A jornada desse garoto rumo ao altar É a analogia perfeita para a vida Nós começamos tímidos Dando passos incertos Depois pegamos embalo E andamos aos saltos Perto do fim nós caímos E tudo acaba cedo demais Bem-vindo a uma edição especial De como é possível No episódio de hoje Como uma noiva totalmente vestida Vai ao banheiro Esta técnica envolve habilidade e precisão Estas três damas de honra provam Que foram bem escolhidas É claro que ainda não acabou Porque todas elas ainda precisam lavar as mãos Todo ano na Espanha Acontece um rito de passagem para os homens Conhecido como Corrida dos Touros A Corrida das Noivas é a versão americana Que ocorre em uma grande loja de departamentos Os vestidos de noiva são vendidos Com descontos incríveis E cada cliente pode levar quantos quiser Aviso O que estamos prestes a mostrar Pode ser chocante demais Para espectadores sensíveis E lá vão elas Vale a lei do mais forte Sinceramente eu não sei Por que alguém precisaria De mais de um vestido Mas por esse preço Não tem como não levar O maior número possível A corrida acaba tão rápido Quanto começa As araras ficam totalmente vazias E como acontece com as carcaças De um guinu nas savanas da África Restam apenas os ossos Deanne tenta enviar uma simples mensagem Pré-casamento para seu amado Joseph Mas a emoção é tanta Que ela não consegue chegar até o fim sem chorar Será que ela vai conseguir se controlar Durante a cerimônia? Ela quase conseguiu Agora que Dianne chegou tão longe Ela vai conseguir completar a cerimônia Certo? Afinal este é o dia dela Sorry Este é o noivo Balançando o esqueleto E lá vem a noiva Que não sabe dançar O noivo se recusa a parar Mesmo depois de a noiva se estatelar Uma coisa é certa Essa dança não foi muito poética No início da cerimônia Este noivo parece surpreendentemente relaxado E agora nós vamos descobrir porquê Os recém-casados param para respirar um pouco após a cerimônia Oh oh, pego no flagra Como ele vai sair dessa? Eu tive uma peça Eu poderia sentir Um aviso para o noivo Da próxima vez Chupe uma bala antes de começar a falar Nick e Stephanie estão se guardando para o casamento Algo incomum nos dias de hoje Mas não inimaginável O mais incrível É que estes dois Nunca se beijaram O casal está empolgado Mas Nick mal consegue se conter O problema para Nick é que depois dos votos a cerimônia continua Por muito tempo Finalmente chega a hora E Nick não esconde o seu entusiasmo Aposto que essa lua de mel vai ser muito interessante Tá aí, muito bem Bom, se você o pessoal de casa tiver alguma coisa engraçada em casamento É isso aí, você viu Tem várias E tem muitas outras coisas que você vai fazer no casamento Que você vai ver no decorrer dos próximos dias Olha só, mais um que fez o que não devia Como sempre Olha lá, olha lá, imbecisão Olha lá, Fortão Vai, Fortão Vai Olha lá Opa, balbeou Você acha que se machucou, não? Oh, que perigo, hein, cara Pois é, e agora chegou a hora da gente mandar um abraço para você Que acompanha o Salada Mista, né, Rafa? É isso mesmo Quero mandar um abraço para a Fernanda E a irmã dela, Bruna, aqui de Curitiba Juliana, um beijo, Ju Ela mora em Colombo É o Carlos de São Brás, aqui de Curitiba também E quem também assiste a gente é o Tauã Ou a Tauã Não sei agora se é menina ou menina Mas aqui não importa hoje, né Tauã de Maringá Tauã tá aí, então Mano, depois eu conto essa história que aconteceu comigo Eu tô revoltado Por quê? Eu tô revoltado com o negócio Mas eu conto depois Depois de intervalo Vamos pro intervalo e depois de volta Ah, os pisos são a base de tudo Dos pequenos passinhos aos grandes pulos de alegria Cerâmicos, laminados ou vinílicos Eles estão sem...